Amor, deixa o olho que eu tô surpresando pra você Quero ver o que é Vou lhe dar um presente, mas hoje tem, não tem? Tem, o que você quiser hoje, homem Surpresa! Um celular, amor! Obrigado, meu amor E o carregador nós vamos comprar Tá bom, mas por que não vem com caixa e nada? Não, é porque essas coisas assim, eu vou entrar, viu? Tá bom, amor Eu adorei, eu queria um desse Mas não é querendo, não é por 10, hein? O que é que tu tá fazendo com o celular que é o teu boy? Que boy? Hum, esse daí Eu conheço, minha filha Foi meu marido que me deu Que coisa feia, deixa eu sair Não, amigo, eu achei de... Chame ele aqui Amor, vem aqui Ah, tá se escondendo, né? Se escondendo em cima Tudo isso que era pra tu Vai lá pra dentro que eu vou conversar aqui Tá pensando que é dele sem ser, amor Tá bom, ele tá mentindo Tu não me deu? Presente é presente, eu dou a quem eu quiser Não, mas eu dei foi pra você, não foi pra ela? Então pronto, você me deu Então eu dei o presente da quem eu quiser Agora eu rasca o café dentro daqui enquanto eu tomo vindo Mas a bróis eu ia lhe dar Aí com o negócio que vai dar Ela andou também mais não? A bróis? Sim Não, vamos entrar em acordo Eu vou lá daqui a pouco pra nós conversar Mas faz lá, pra nós conversar Eu roubei dispensar uma bróis, onde eu andando de pé E aí